Isto como diria o Tomás Taveira, estava tudo lá dentro. Isto provavelmente irá dar a mesma canada que eu fiz outro dia, só que desta vez ia tentar entrar em sentido contrário. Seria assim por aqui, vamos ver como isto está, aquela das lamas, das poças, grandes lamas que eu fiz questão de me cagar todos. Acho que esta, posso estar enganado, posso estar redondamente enganado mas parece-me que é esta. Estes pneus não ajudam rigorosamente nada em situações lamacentas. Um gajo sente a moto toda a fugir por tudo que é sítio. Então estas ervinhas assim molhadas no terreno, é num estante para partir os dintinhos num calhau qualquer. Isto é a primeira, isto era a mais pequena de todas. Vou garim para ver se ela não me foge de frente. Já está tudo a fugir, caralho fogo. Primeiro já está, esta é que vai ser o caralho agora. Esta é que vai ser o caralho... Talvez não. Vamos por aqui. Vamos tentar a nossa sorte. No último caso a gente empurra. Este com calma chega-se a qualquer sítio. E desta vez, então vou tirar uma foto. Coisa que não fiz outro dia. Será que ela se aguenta? Vai se enterrar até ao confin... Caralho, foda-se. Quem se enterrou fui eu. Dá para cair jovem, dá para cair jovem. Isto como diria o Tomás Taveira, estava tudo lá dentro. Aguentatei. Eu hoje trouxe as fotoinhas para não fazer muito cocó. Uma lente limpa faz milagres. Tens razão. Também tens razão jovem. Tens limpa esta merda. Sim. Uma aqui. Não é selective focus nada caralho. Pronto. Agora aqui mais à frente nós temos o empadrado. Temos o voo empoderado. Se calhar vou tirar isto para ver o que é que estou a fazer. Porque eles embaciarem da maneira que estão. Não me servem de nada. E vocês estão a ver alguma coisa com esta chuva? Devem entrar. Foda-se. Foda-se. Caralho. Esta mola deste descanso, pá. É frouxa. Está tudo largado aqui. Eu não quero. Foda-se. 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 Acho que é sempre de uma coisa. Não é que é preciso parar aqui. Mas... Isto agora após gravatar vai ser o caralho. Foda-se. 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 parece um vibrador aos saltos agora se calhar meti os óculos na cara na hora para ver o que é que estou a fazer agora já tenho velocidade suficiente como diz o outro a cala também vai ser para explorar um destes para aqui para meter os óculos parar aqui para meter os óculos na coronadora tem que arranjar uns limpa pingas para os óculos para cima de onde nós viemos um saltinho outro saltinho uma curva à retaguarda como diz o outro depois meti uma segunda vamos apanhar mais um trilho aqui meio empoderado depois meti uma segunda e vamos nas calmas nas calmas outro dia vim para o outro lado quero mais chato desta vez vou por este afinal era só mais chato nos metros finais enfim o 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 Bela moto, pô, foda-se, bela moto, caralho Bela moto, como diz o Michelin Está feito, ligar o ABS, dá-me mais de ir para casa Esta chuvinha que não é da com nada, acho que o mesmo é para casa Pessoal, Asta!